Será que é possível transformar uma camisa desse modelo aqui em uma regata de alcinha pra gente usar no dia a dia em poucos passos? É isso que nós vamos descobrir hoje. Presta atenção nessa posição. Dobra uma vez, dobra mais uma vez. A minha dica aqui é que você tem uma tesoura bem afiadinha, porque a gente vai deixar ela sem o acabamento. É como se fosse um corte a laser. Então, a sua tesoura tem que estar bem amolada, que é pro seu corte ficar perfeito. Nós vamos cortar ela ali de cima, aqui pra baixo. Só esse corte que você vai fazer. Quando você desvirar, ela já se transformou numa regatinha. Gente, não tem mistério. É só você fazer isso. Aquela parte lá que sobrou, você vai fazer a alça. Se essa parte que sobrou não der pra você fazer a alça, você pode pegar de um outro tecido. Ou você pode escolher uma alcinha aí diferenciada pra você estar colocando na sua blusa. A minha deu. Então, geralmente aqui, tamanho M, é 15 centímetros que a gente vai precisar, né? Costurei ali, coloquei um alfinete e a gente vai desvirar. Isso aqui é muito fácil de fazer, então não tem mistério. Você não tem máquina doméstica, nenhum tipo de máquina. Você pode fazer isso aqui tranquilamente. Naquela costura à mão. Costurou lá e a sua blusinha tá pronta. É rápido, prático, fácil. Isso aqui você consegue transformar o que você não usava mais em uma peça nova. E agora eu vou colocar aqui no corpo pra vocês verem. Como isso aqui ficou uma gracinha. Vamos reciclar o que você não tá usando aí. Vamos transformar numa peça nova. Porque fica muito legal. Agora me conta aí, vocês querem ver mais ideias de customização por aqui? Deixa seu comentário. Eu adoro ler. E ó, compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga. Trouxa. Eu fui trouxa de achar que uma camisa não poderia ser transformada em algo útil. Vou pegar uma camisa minha aqui que eu não uso mais ela. E vou mostrar pra vocês que você pode fazer um lindo jorginho. Fica até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Dobrei ela aqui e vou fazer esse corte. Apenas isso que você vai fazer, minha filha. Agora eu vou colocar ela aqui. E vou virar ela dessa forma. Vamos abrir assim. Quando você colocar ela aqui, vai fazer o fundo, né? Aí aquela parte lá da barra, que era a manga, você vai cortar. Vai separar ele aqui. Agora eu vou colocar ele do lado avesso. E a gente vai passar uma costura aqui, ó. Por toda essa volta. Vou fazer aqui na minha máquina do método. Essa luminária maravilhosa de LED de tuche que eu comprei. Que ela tem três intensidades de iluminação, sabe? Isso aqui facilita demais a vida da gente. E aí depois que eu cortei ali, vesti pra saber até aonde vai ficar a minha cintura. Porque vai ficar passando muito tecido. Então você tem que colocar no corpo pra saber aonde vai ficar o tamanho certinho da sua cintura. Tirei aquela parte ali que tá sobrando. E agora eu vou pegar um elástico, medir na minha cintura. O tamanho da minha cintura. Dobro uma vez, dobro mais uma vez. Vou fazer uma marcação aqui com uma caneta. Que é pra esse elástico ficar no lugar certinho. Vou colocar aqui esses meus prendedores. Eu adoro esses prendedores. Porque eles facilitam demais. Eu prefiro esses do que aqueles que é alfinete, sabe? Aí eu vou colocar aqui, ó. Proporção igual. Lateral, frente e costas. E vou passar uma costura aqui. Na minha máquina doméstica mesmo. Vou ligar minha luzinha de LED. Minha filha maravilhosa. Vou colocar aqui no zigue-zague. E vou fazer por toda essa volta aqui do elástico. Pio de overlock na bobina. Linha comum em cima. Agulha para malha número 14. Não tem desculpa. Isso aqui não vai estourar. Você vai conseguir costurar qualquer malha na sua máquina doméstica. Minha máquina é uma máquina cinja doméstica. 82, 80. Ela é bem antiguinha. E aí você vai fazendo isso aqui, ó. Eu costuro qualquer malha na minha máquina. Não tem nem como estourar. Fica perfeita a costura. E aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou esticando a peça. Pra você costurar malha na sua máquina doméstica. Você tem que esticar e usar o ponto zigue-zague. Não tem como ele estourar assim, gente. E o elástico no bobina que vai dar muito certo. Depois de costurado lá. Agora eu vou fazer aqui o acabamento da barra também. Vou usar o ponto zigue-zague na barra. Fiz uma barra fininha ali mesmo. Pra não ficar muito curtinho. E aí você vai fazer por toda a volta. Eu fiquei impressionada com esse resultado. Porque de uma blusinha velha que você nem usava mais. Você pode fazer aí shortinho. Se você tiver criança. Isso aqui vai dar bom demais pra você fazer várias reciclagens, sabe? Isso aqui também, gente. Teste. É bom pra você testar. Testar elástico. Testar costura. Testar tudo aí na sua máquina. Pega uma peça velha sua e transforma numa peça nova. Eu fiz o meu shortinho. Agora eu vou vestir aqui pra vocês verem como que ele fica no corpo. Ficou assim. Dá pra usar como pijaminha. Haha, minha filha. Era uma camiseta que eu transformei num short. Vocês gostaram dessa transformação? Me conta aí. Eu adoro ler os comentários de vocês. Querem ver mais transformações por aqui? Deixa nos comentários. Que eu trago mais customizações pra nós fazer juntinho. Vou ficar o dia a dia agora com o meu shortinho aqui. Barbadeiro. Ei, compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga. Será que é possível transformar um vestido em um pijama pra gente usar no dia a dia? É isso que nós vamos descobrir hoje. Peguei a minha camisa aqui ou o meu vestido, né? Vamos cortar ele nessa posição aqui. Somente isso. Dobro bem dobradinho. Deixa tudo bem alinhado. E faz esse corte aqui. Cortou ali. Agora não tem a parte da barra, da manga. A gente vai retirar ela também. Duas partes. Vou fazer o short e a blusinha. Então, eu vou cortar aqui no meio. Vou abrir ele assim. Vou colocar do lado avesso. E vou fazer esse movimento aqui, ó. Quando faz isso, ele já dá a impressão de que é um short. E realmente vai ser. Vou unir aqui esse fundo e vou passar uma costura, ó. Passamos a costura lá. Agora a gente vai desvirar e vamos vestir. Que é pra gente ver aonde vai ser essa cintura. Por sorte, muito certeira essa garota, eu cortei no lugar certinho, ó. Ficou bem na minha cintura. Se você cortar mais, você tem que diminuir a parte que você não vai precisar. Pegue um elástico do tamanho da sua cintura e passe uma costura nele. Dobre uma vez, dobra mais uma vez. E vamos fazer aqui a marcação, uns pontos que é pra gente identificar as partes que vai ficar em cada lado. Porque a gente vai distribuir esse elástico bem certo por toda a volta. Então, eu vou encaixar aqui, ó. Vou colocar o alfinete e vou distribuir esse elástico em partes iguais nesse short aqui. E a gente vai passar uma costura. Você pode fazer isso aqui perfeitamente na sua máquina doméstica com o movimento de zigue-zague. Vamos lá pra máquina que eu vou te mostrar. Estou aqui com a minha luminária maravilhosa que me ajuda a trabalhar a qualquer horário. De dia ou de noite. Não importa o horário, essa luminária me ajuda demais. Eu vou colocar o elástico e vou fazer esse movimento. Gente, quando você for costurar malha na sua máquina doméstica, faça esse movimento aqui, ó. De segurar, esticar o tecido. Porque assim a sua costura não vai estourar. Você vai colocar fio de overlock na bobina. Vamos usar o zigue-zague e pronto. Não tem mistério pra você costurar a sua malha na sua máquina doméstica. É esse aqui, os macetes que fazem a sua peça ficar perfeita. Terminou lá, agora dobra aqui e vamos passar mais uma vez o zigue-zague. Que é pra finalizar essa peça. Vai ficar uma gracinha esse pijama e de uma camisa ou um vestido velho que você não usava mais. Você vai fazer um pijaminha aí pra você usar no dia a dia. E aí ele ficou assim, ó, tá vendo? Esse aqui não vai estourar, tá? A parte de baixo eu fiz normal. Você pode fazer com agulha dupla ou um zigue-zaguezinho. Sabe aquela parte que sobrou? Pois é, agora nós vamos fazer a parte de cima desse pijama. Eu vou usar uma regatinha minha aqui pra servir de molde. Pegue uma sua, posicione certinho dobrado e você vai cortar fazendo esse movimento aqui. É simples, rápido e não tem mistério. Qualquer pessoa pode fazer tranquilamente. Ah, Chagida, não tenho máquina. Como que eu faço? Você pode fazer costurinha à mão também. Como você quer muito facinho, dá pra fazer tranquilo, viu? Aí ela vai ficar assim, não é? Então a gente vai colocar agora, ó, direito com direito. E vamos costurar aqui essas laterais. Costurou. Agora a gente vai pegar aquela parte que sobrou lá. Nós vamos fazer uma alça pra encaixar. Você tem que usar uma tesoura bem afiadinha. Porque aqui a gente não vai fazer o acabamento. Ele vai ficar com corte como se fosse aqueles corte a laser. Aquelas que não precisa de acabamento, sabe? Então você tem que ter um corte certeiro pra ficar bem bonitinha. Costurou, desvirou e vamos colocar essa alça aqui no lugar com movimentos de zigue-zague também. É só prender a alça ali e o seu pijaminha já está pronto. Ficou muito legal. Agora eu vou vestir pra vocês verem como que isso aqui fica. Agora me conta, vocês gostaram dessa ideia de hoje? Comenta aí. Eu adoro ler os comentários de vocês. E, ó, compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga. E aí 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 E aí